Oi gente, eu sou a Guta e eu sou uma pessoa que não entende absolutamente nada de game. Zero, eu não sei jogar nada, eu parei no Super Nintendo quando era criança. Só que recentemente eu descobri que a minha prima, a Robertinha, é uma gamer profissional. Pra estreitar esses laços familiares, por que não desafiar a Robertinha a tentar jogar enquanto ela responde testes do BuzzFeed? Será que ela vai conseguir? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta Faf, mais conhecida como Robertinha. Sou influenciadora do Corinthians, jogadora de Free Fire. Vamos ver se vai dar bom. Então, o primeiro teste que você vai fazer é de geografia. Eu não sabia que era pergunta de coisa de escola, não. Misericórdia, não sei nem onde eu tô, minha filha. Vamos! Canadá, Norte, China. Sei lá, Norte, deve ficar no Norte. É longe, mas deve ser perto? Não sei. Moçambique se localiza no... Moçambique é Sul, conheço. Agora, Egito. Egito? Egito eu acho que é no Norte, viu? A maior parte do Brasil fica em qual hemisfério? No Sul. Sei lá. E onde fica a maior parte da Indonésia? Norte, porque se o Brasil é inteiro Sul, né, que você não ia perguntar tudo parecido. Só história triste. Tá fazendo pegadinha comigo, né? Cuba fica em qual hemisfério? Eu acho que Cuba é Sul. A maior parte da Colômbia fica no... Deixa eu raciocinar na minha cabeça aqui. Norte. Venezuela. Sul. Tá me deixando nervosa. Marrocos. Marrocos? Eu tô chutando, viu? Nada disso aqui é profissional. Nada disso aqui é na minha cabeça. Eu tô chutando. É, Marrocos eu acho que é Norte. Ai, moleque, tá fechando aqui. Agora eu vou dificultar as coisas um pouquinho, porque o próximo teste é de matemática. 11 vezes 11. 101, 111, 121 ou 110? É de 21. 9 vezes 12. 180, 105, 124 ou 108? 124. Tem que contar que eu fiz na minha cabeça. Menos 8 vezes 9. Menos 72, 64, menos 68 ou 72? Menos 72. Menos 12 vezes menos 12. Menos 124, 144, 124 ou menos 144? 24, 24, 4 vezes 21. 84, 88, 86 ou 78? Sei lá, 86? Ai, eu quero ver! 5 vezes 15. 85, 70, 75, 90? 75, sei lá! 3 vezes 24. 76, 74, 78 ou 72? 2 vezes 555. 1.100, 1.000, 1.120 ou 1.110? 1.120! 20 vezes 20. Isso é fácil, né? 400, 420, 500 ou 550? 420! Tô falando que eu não tô conseguindo prestar atenção, não. Tô chutando mesmo, tá indo no chutômetro. Aí eu tô tentando fazer as calças na minha cabeça. 100 vezes 100, 1.000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão? 1 milhão? Não! Não, eu tenho! É por isso que eu sou streamer. Próximo teste é uma vibe meio literatura. A sombra da flecha que se fincou no alvo. Acho que foi a Clariuxa aí, porque a Clarice não fala isso não. Das antiga, pra falar essas coisas. Quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os filhos. Clariuxa! Eu não sei falar não, só me erra. Pense nisso se você quiser queimar. Kellyuxa! Amém, Glória! O que parece falta de sentido, é o sentido. Clarice! Vem à tona quando parecer que parou de ir a lugar nenhum. Clarice! Ai, meu Deus, um homem aqui pegando um erro. Tá, acertei! Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Acho que é Kelly. Daí pra pior, viu? Quando estou prestes a virar a maçaneta da porta, parece que está tudo trancado e a chave decomposta. Clarice! Ela que me disse. Pô, Kelly, não esperava isso de você. A vida é miserável toda vez que o tempo é perdido. Eu acho que essa é a Clarice. Ah, eu botei uma mina! Nossa, eu quase me matei! Essas negócios, assim, de humanas, eu não sei, não. Mas que eu fiz bastante ponta que eu fiz e eu matei seis. Pode ser orgulhada de mim. É difícil? Nossa senhora, eu gostei muito, mas foi muito difícil pra mim. Quando a gente faz live stream, não é assim, né? Não é tão... A Gusta me pressionou aqui, gente. Tô até nervosa. Suei as mãos. Mas o importante é que eu consegui ficar quase até o final. Não consegui responder todas as perguntas. Não consegui. Mas o importante é que eu consegui quase dar punha lá, né? E eu chegar ao final. Mas o foco aqui era responder todas as perguntas e eu não consegui. Falei na missão. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, pros vídeos. Muito obrigada mesmo. Adorei participar. E é isso. Se você curtiu o vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. SCCP Robertinha, beleza? Se você quiser acompanhar minhas lives, um beijo. Se inscreva no canal. Deixa o like. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau.